A nossa irmã Natália Ferreira da Silva é nossa irmã antiga, já fez parte de projetos sociais da Casa de Frei Luiz, já participou da nossa sessão de dependência química às quinta-feiras, hoje faz seu serviço na nossa Sala 4 e hoje nos dá o prazer, nos dá a honra da sua palavra, do seu conhecimento, de tudo que ela nos preparou sobre Joana de Ângeles. E com certeza, a falante de Frei Luiz nesse momento, estará junto dela, intuindo, ajudando, para que possamos aprender um pouco mais sobre essa irmã, dessa irmã Joana de Ângeles, e a mentora de Divaldo Franco, que tem sempre mensagens muito bonitas, muito doces sobre nossa vida. Natália, nos ensine alguma coisa. Amados irmãos, amadas irmãs, inicialmente agradeço a todos vocês pelo olhar amoroso, por me receberem de forma tão gentil e tão fraterna. Cheguei ao... Obrigada. Tá ótimo. O bom de ser iniciante é isso, né? A gente sempre recebe um auxílio. Eu cheguei ao lar de Frei Luiz, muito movida por uma vontade de me tornar uma pessoa melhor. E é impossível falar de amor sem senti-lo. E por isso eu me emociono. Quando eu me conecto com a força de Frei Luiz, e quando eu compreendo a grandiosidade dessa obra, e a grandiosidade que cada um que aqui chega, consegue receber de bênçãos em suas vidas, quando realmente estão com os corações abertos ao amor, à caridade e à sua cura pessoal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do estudo sobre amorosidade na obra de Joana de Ângeles. Preparei um roteirinho em que nós vamos passar pela origem do amor, as fases do amor, evolução e libertação pelo amor, convite ao amor e, principalmente, o auto-amor. Que muitas das vezes a gente tem facilidade de praticar o amor ao próximo, mas a gente esquece de fortalecer o nosso amor próprio. E antes de entrarmos na obra da Joana propriamente dita, gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que fala nas obras básicas de Allan Kardec, porque pelo que eu venho percebendo nos meus estudos e com as pessoas com quem eu converso sobre a doutrina espírita, a obra básica resume tudo, ali é a fonte de toda a informação que a gente precisa. E esses outros livros que a gente estuda, desses autores benevolentes, vêm trazer algum aprofundamento ou lançar luz a algum outro ponto que a gente precise ter um pouco mais de atenção ou ter um outro prisma daquele mesmo ponto, como numa conversa de amigos, cada um colabora com seu ponto de vista e todos ganhamos em conhecimento em troca de experiência e, dessa forma, avançamos todos juntos. A terceira parte do livro dos Espíritos, ele fala sobre as leis morais. Em especial, o capítulo 11 fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. E percebam, embora tenhamos três palavras ali, três características, estamos falando de uma única lei. Então, dessa forma, podemos inferir que justiça, amor e caridade andam lado a lado. Na questão 886, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra para a caridade, os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E, num comentário de Kardec, quando os Espíritos dão essa resposta, Kardec comenta que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaramos que nos fosse feito. Complementando ao que eu tinha dito anteriormente, amor, caridade e justiça estão lado a lado. E, quando falamos em justiça aqui, não é necessariamente a justiça que vemos na nossa vida civil, mas a justiça social e em outros níveis também. Um pouco mais à frente, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, em que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos na instrução dos Espíritos a lei do amor. E aqui eu destaco dois itens, o item 8 e o item 9. O item 8, abre aspas, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelsa e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. No item 9, nós temos o amor é de essência divina e todos, do primeiro ao último, no fundo do coração, tem a centelha desse fogo sagrado. Dessa forma, a gente entende que esse amor divino, esse amor supremo, ele está disponível a todos. Quando a gente faz a doação, uma doação, a gente está limitando a bênção. Por exemplo, se eu faço uma doação de um pão, eu estou limitando a bênção daquela pessoa com o pão. Eu não estou dando a ela todas as bênçãos, uma infinidade de bênçãos que ela poderia receber. Não que isso não seja bom, mas eu limito. Por outro lado, quando a gente compreende e faz uma analogia que o amor seria o raio do sol, ele está disponível igualmente a todos. independentemente do nível evolutivo em que a pessoa se encontre, ela tem acesso e ela recebe de igual forma esse amor. Então, nas obras básicas, a gente vê muito falando sobre o amor. O próprio evangelho também fala que o amor, em sua profundidade, ele é leal, ele é probo. Quando falamos em homem de bem, também falamos do amor. E durante todo o evangelho, nós temos contato com o que é o amor em diversas situações. Mas o que Joana de Ângeles vem nos trazer sobre essa amorosidade? Sobre o que é o amor? Aqui, eu trouxe uma frase do livro Conflitos Existenciais, em que Joana diz, o amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Ou seja, Joana vem corroborar o que está na obra básica, quando, por exemplo, no livro dos Espíritos, na primeira questão, quando Kardec pergunta, aqui é Deus? E os Espíritos respondem, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? É exatamente o que Joana vem trazendo nessa frase. Que a essência, a fonte desse amor, a fonte desse amor puro, vem de Deus. E para todos nós, de alguma forma, entendemos que somente através do amor, conseguiremos evoluir. Precisamos ampliar o entendimento da máxima amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, para amar a si mesmo, para conseguir amar ao próximo e, por consequência, amar a Deus. Então, a gente recebe esse amor divino, que vem a fonte inesgotável de amor, que vem de Deus. Mas, antes de qualquer coisa, a gente precisa se amar. E notem que muitas das vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas, às vezes, nos sentimos constrangidos diante desse amor incondicional. Esse amor divino, que nos invade de forma avalaçadora, com nossas fraquezas e nossas potencialidades. Nós, aqui, enquanto encarnados, ainda temos uma certa dificuldade de compreender e aceitar as imperfeições alheias. A gente ama, num discurso, muito facilmente, mas, na vida prática, nas nossas relações sociais, nas nossas relações do dia a dia, em que algumas situações acontecem, que fujam as nossas expectativas, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, e nós não conseguimos exercitar esse amor verdadeiro. Joana diz, também, ainda nesse livro, Conflitos Existenciais, a seguinte frase, sobre amor próprio. Amando-se a si mesmo, o indivíduo amadurece os sentimentos de compreensão da vida, dos deveres para com a autoiluminação, de crescimento moral e espiritual, exercitando-se nos compromissos relevantes, que o tornam consciente e responsável pelos seus deveres. Tá bom? A ajuda sempre vem, gente. Obrigada. O amor é a expressão divina e envolve a entrega de pura, de coração. Se nós somos deuses e se Deus habita em nós, logo, quando eu me amo, eu estou amando a Deus também. Paralelamente a isso, sem o auto-amor, é impossível amar ao próximo, visto que não podemos oferecer aquilo que não temos. Tendo entendimento de onde se origina esse amor, esse amor divino, Joana nos fala sobre as fases do amor. Muitas das vezes, a gente confunde amor com outros sentimentos. A gente confunde amor com apego, a gente confunde amor com paixão. Na maioria das vezes, a gente não consegue compreender exatamente se a gente ama de fato. Se aquele amor é frágil, se aquele sentimento que você tem, ele é frágil, se ele depende de uma auto-afirmação, se ele depende de um olhar e uma confirmação do outro, muito provavelmente, aquilo não é amor. No livro Amor, Imbatível Amor, Joana nos traz, assim como o amor é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual ela enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Fecha aspas. O amor dá sentido às nossas vidas, sem eles ficamos desvitalizados espiritualmente e enfraquecidos. Por isso, a mentora espiritual Joana de Ângeles sugere nos afastarmos das inferioridades do ego para vivermos com plenitude. E é preciso compreender que o que nós achamos de amor, nem sempre é amor. Nós temos, inicialmente, duas separações. O amor aparente, que é de caráter sensualista, que é aquele que busca um prazer imediato. E nós temos o amor verdadeiro, o amor real, o estruturado, o amor maduro, que ele é aquele amor que espera, que estimula e que renova. Então, se nós estamos numa situação, independentemente de qual seja o nível daquela relação, seja uma relação afetiva, seja uma relação fraternal, seja entre amigos, Se a pessoa com quem você compartilha seus momentos, se aquela pessoa te cobra, exige de você, suga sua energia, muito provavelmente, aquilo é um amor aparente. Na maioria das vezes, nós, em algumas situações de vulnerabilidade ou de dependência emocional, Nos permitimos entrar nessas situações em que, num momento futuro, teremos as consequências e precisaremos nos reformular. Precisaremos fazer essa autoanálise e compreender se estamos ainda na nossa essência ou se nós distanciamos de quem nós somos verdadeiramente. O amor dá sentido às nossas vidas, sem eles ficamos desvitalizados espiritualmente. Então, se eu estou imersa numa situação em que existe esse amor aparente, eu me distancio da minha essência, eu me distancio da minha fortaleza espiritual. Por outro lado, quando eu estou nesse amor maduro, nesse amor verdadeiro, além de estar me fortalecendo espiritualmente, emocionalmente, Eu tenho forças para cumprir o meu propósito. E ainda assim, mesmo estando nessa situação, a auto-observação é de extrema importância. Pois nós viemos aqui a esse plano para cumprir uma missão, para alcançarmos um nível evolutivo. E quando traçamos um plano, acredito que a maioria aqui já tem ouvido falar no plano reencarnatório, E eu peço permissão para fazer uma analogia com um plano que um arquiteto faz, um planejamento arquitetônico. A gente precisa ter esse planejamento e a gente tem um roteiro, em que a gente vai acompanhando aquela obra passo a passo. A gente vai acompanhando os estágios da obra. Da mesma forma acontece conosco. Estamos aqui para aprender, para evoluir e essa auto-observação é o que vai nos permitir perceber e metrificar Até que ponto nós estamos avançando ou estamos estagnados. E esse é um trabalho individual, mas ele não é solitário. Quando chegamos numa casa espírita, como o lar de Frei Luiz, nós encontramos apoio, não só nas aulas do estudo, Como na Escolinha Francisco de Assis, em que a gente vai ter acesso a doutrina espírita, vai ter um conhecimento, Porque esse conhecimento ele é muito rico e ele traz para a gente essa compreensão do que nós precisamos fazer, O que nós precisamos construir, mas também dos nossos irmãos com quem cruzamos na fila da cantina, Ou aquele irmão que nos recebe na porta de uma sala, ou aquele irmão que nós não conhecemos, Que não é voluntário da casa, mas que de alguma forma cruza o nosso caminho e nos traz, na maioria das vezes, De forma resumida, em alguns casos, esse amor aparente, ele é confundido com o ego ou com a paixão. Se esse amor está muito ligado à pessoa, em projetar no outro as nossas expectativas e as nossas necessidades pessoais, Isso não é amor, isso é apego. E se ele está ligado aos instintos, aos impulsos, aos desejos imediatistas, não é amor. Isso provavelmente é paixão. E nesses casos, é muito comum ouvir falar o eu te amo, quando na verdade não se trata de amor, mas sim desejo. Quando começamos a compreender o que é o amor divino, o que é o amor do mestre, A gente começa de forma muito natural e se afastando desses sentimentos mais primitivos, E começamos a conseguir, a perceber, como é transformador esse amor divino. E esse amor divino, nós temos situações e vários exemplos na passagem de Jesus aqui na Terra. A própria Joana diz, no livro Evangelho, a luz da psicologia profunda, Joana tem uma frase que eu trago comigo e que me impactou muito desde a primeira vez que eu a li. Que ela fala, Jesus é o amor humanizado. Então, quando eu percebo, em algumas situações da nossa vida, Um certo distanciamento do que é esse amor do mestre, Do que é esse amor que Deus espera de cada um, esse amor fraterno, Eu acesso essa frase e já trago a imagem do mestre, De forma que eu consiga me reconectar com a verdade e com qual é o melhor caminho a seguir naquele momento. Porque o simples fato de estarmos aqui encarnados, Embora estejamos falando de amor, Sabemos que nós não somos puros, A maioria de nós, pelo menos não. E isso, e o fato de a gente não ser puro, De estar aqui com as nossas imperfeições também, Justamente, Compreende a importância de nos mantermos ativos e atentos, Aquilo que nós precisamos fazer. Se em algum momento, Eu me sinto perdida no meio do caminho, Eu posso fazer uma pausa, Eu posso pedir auxílio aos espíritos amigos, Eu posso fazer uma prece, Eu posso ir ao busto de Frei Luiz, E pedir ajuda naquele momento, Em que eu não sei qual decisão tomar, Qual caminho a seguir. Se o que eu quero para mim, De fato, É o que Deus reserva de melhor para a minha vida. E nessas situações, Não vale a gente lutar contra o plano de Deus, Porque a gente só atrai sofrimento. E a vida pode ser muito mais leve. E quando conseguimos inserir essa amorosidade, Nos nossos olhares, Nas nossas palavras, Nos nossos gestos, A gente torna a vida muito mais leve, Não só para nós, Mas como para todos aqueles, Que cruzam os nossos caminhos. Mas o que Joana fala em si, Quais são essas fases do amor, A gente viu aqui, A diferença entre o amor aparente, E o amor real, O amor maduro, Vimos que muitas das vezes, O que a gente chama de amor, Na verdade é apego, Paixão, Ou algum outro sentimento, Um pouco mais primitivo. Mas Joana divide, O amor em três fases. O amor infantil, O amor juvenil, E o maduro. Quem já estudou um pouco sobre o ego, Entende um paralelismo, Sobre os níveis do ego, Que está muito semelhante. Então o amor infantil, Joana diz que, Tem caráter possessivo, Dominador, E caracterizado pela necessidade, De ser amado, Receber carinho e atenção, Ou seja, Pensar exclusivamente em si, Antes de pensar no outro. O amor juvenil, Joana diz que, Se expressa pela insegurança, E o amor maduro, O pacificador, É aquele que se entrega, Sem reservas, E faz-se planificar. Assim como nós, Passamos pelas fases da vida, O nosso amor também tem, Esse nível de maturidade, Tem um processo de maturidade, Não necessariamente, Em todas as relações. Por exemplo, Uma mãe, Pode ter na sua relação, Com seu marido, Um amor, Ainda num nível juvenil, Por ter ali, Algum nível de insegurança, Naquela relação, Mas o seu amor, Para com o seu filho, Já está num nível maduro, Pacificador. A partir do momento, Em que aquela mãe, Acolhe aquele filho, E o ama, Sem nenhuma restrição. O ama, De forma incondicional. E na maioria das vezes, Essa mãe, Coloca as necessidades do filho, À frente das suas próprias necessidades. O amor está diretamente, Relacionado ao self, E não ao ego. E o que Joana chama de self, A gente entende, Como o nosso eu superior, A nossa essência divina. Por isso, O amor, Ele nunca se impõe, Ele não cobra, Ele não exige nada, Ele apenas se apresenta, Como um sentimento, Que expande, Que irradia, Harmonia, Paz, Para todos aqueles, Que o acessam. Se estamos em casos, Em que, Além de cobrança, Aquela pessoa, Não eleva, Não potencializa, As suas qualidades, É um ponto de alerta, Porque o amor, Por sua leveza, Quem está ali, Quem está ali, Naquela ambiência, Deve se sentir, Muito confortável, Deve se sentir, Deve sentir reciprocidade, Naquelas falas, Naqueles gestos, Então, Se de alguma forma, Você se sente desconfortável, É importante, Lançar o seu olhar, Sobre essas situações, Afim de compreender, Se não se trata, De uma questão, Em que você está, Projetando as suas expectativas, No outro, Ou se de fato, Aquele lugar, Já não é mais, Um ambiente saudável, Para você permanecer, Evolução, Evolução e libertação, Pelo amor, No livro, Libertação pelo amor, Eu destaco, A seguinte frase, De Joana de Anjos, Quando se ama, Nada constitui esforço, Sofrimento, Sacrifício, O amor é tão rico, De carinho e de bênçãos, Que se multiplica, A medida que se oferece, O amor nunca se exalta, Nem reclama, Porque é fonte de compreensão, Nada obstante, Também de educação das emoções, De comportamento, Da vida, O que eu entendo, Do que Joana traz aqui, É exatamente, Esse amor, Educativo, Esse amor, Que nos auxilia, Na nossa compreensão, Das nossas próprias emoções, Nos auxilia, A ser menos, Reativos, Nos auxilia, A ter esse olhar, Cuidadoso, A estender a mão, Quando o outro precisa, A essência, Da jornada evolutiva, São os valores morais, Os compromissos espirituais, O mestre Jesus, Nos deu a maior prova, Da grandeza do seu amor, Por nós, Quando entregou, A sua própria vida, Para que pudéssemos, Evoluir, A cruz, Que até então, Era sinônimo, De humilhação, Com o mestre, Foi ressignificado, Tornando-se, Um símbolo, De libertação, Ele curava, Os enfermos, Mas não os impedia, De morrer, Ele concedia, A paz, Mas não os impedia, De travar, As suas batalhas, Pessoais, Na busca, Do reino de Deus, Dessa forma, A cruz, Que era símbolo, De humilhação, E punição, Tornou-se, Asas de libertação, E nós, Será que estamos, Prontos, Para nos doarmos, Em prol do outro, De amar, Incondicionalmente, O exemplo, Nós temos, A falta de amor, Dificulta o nosso processo evolutivo, Urge a necessidade, De iluminar, Nossa sombra, Abrir o nosso coração, Sem reservas, Nos enchermos, De amor real, Afim de nos mostrarmos, Ao mundo, Como nós somos, Nós somos, Sem telhas, Do divino amor, E ao invés, De viver, Na superficialidade, Das relações, Mostrando somente, Reflexos, Ou traços, Da nossa personalidade, Porque, Enquanto, Não mantivermos, Vivos, O desejo, De viver, Esse amor real, Esbarraremos, Na frustração, E amargura, Que acompanham, Os insucessos, Precisamos, Precisamos lembrar, Que o passo anterior, Ao amor ao próximo, É o auto amor, E somente, Com o auto amor, É que alcançaremos, O nível mais elevado, Que é o amor de Deus, Confiemos no Pai, Assim como fez Jesus, E quando nos perdermos, Dessa força curativa, Do amor, Lembremos do Mestre, Lembremos de sua imagem, E de todo o exemplo, Que ele nos deixou, Esse exemplo de amor, De dedicação, E doação ao próximo, Esse exemplo, Que auxilia o outro, Sem se preocupar, Com o que aquela pessoa, Sente sobre, Sobre você, É você praticar o amor, Praticar a caridade, Sem ressalvas, É você, Não se preocupar, Se, O que aquela pessoa, Tem a lhe oferecer, Mas sim, O que você tem, A oferecer ao outro, Quando estamos, Em sofrimento, O único anseio, Que temos, É nos livrarmos, Daquela dor, No entanto, Deixamos de enxergar, Na maioria das vezes, As oportunidades, De crescimento, Com essas situações, Que essas situações, De adversidade, Nos trazem, Por maior, Que se apresente, O desafio, Que enfrentamos, Não podemos esquecer, Tudo é renovação, Contínua, Que decorre, Dos impositivos, Da evolução, E repito, Essa frase, É do livro, Libertação pelo amor, E Joana diz, Abre aspas, Tudo é renovação, Contínua, Que decorre, Dos impositivos, Da evolução, Fecha aspas, Nós estamos, A todo instante, Tendo oportunidades, De aprimorarmos, A nossa moralidade, De nos aprimorarmos, Como seres humanos, De nos aprimorarmos, Como membros, Da nossa família, E como membros, Dessa sociedade, Quando não temos, Consciência, Desse avanço, Dessa melhora, Que precisamos fazer, Eventualmente, Surgem, Doenças, Ou algum, Outro desafio, De forma, Que a gente, Precise parar, E olhar, Dar atenção, A essas situações, E compreender, O que eu ainda, Não entendi, Sobre essa situação, Para estar passando, Por isso, E quando conseguimos, Encarar, Esses momentos, De desafio, Como oportunidade, De crescimento, A gente, Consegue entender, De forma, Muito mais fácil, O porquê, De estar passando, Por aquilo tudo, E você, Compreendendo, O porquê, Fica mais fácil, De compreender, E estruturar, Um plano de ação, E saber, O que você pode fazer, Para não só, Sair daquela situação, Mas para que aquilo, Não ocorra novamente, Se hoje, Você está, Atravessando a tempestade, Não esmoreça, Siga em frente, E lute, Pela sua libertação, Através do amor, No livro, Libertação pelo amor, Joana nos diz, Assim, Não te permitas, Autocomisseração, Nem conflito, Perverso, De qualquer natureza, Entregando-te a Jesus, E nele, Confiando, De forma, Irrestrita e terminante, Pois que ele, Cuidará de ti, A atual existência, Está programada, Para o êxito, Não mais, Lestumbarás, Nas sombras, De onde procedes, Se insistires, Por banhar-te, Com a tua, Clara luminosidade, Do amor de Deus, O que Joana, Nos fala aqui, É um, Para termos atenção, A nossa, Autocompaixão, Não só autocompaixão, Mas a autopiedade, Porque se a gente, Não tiver com esse amor de Deus, Muito fortalecido, Dentro de nós, A gente se coloca, Numa situação, De vitimismo, E assim, A gente só, Dificulta, A nossa evolução, E própria Joana, Diz, Que nós estamos aqui, Para crescer, Para amar, E essa encarnação, Que nós estamos passando, É a melhor, Que nós temos, Ela já foi feita, Para ser bem sucedida, Mas Deus, É tão misericordioso, Que ele também, Nos deu o livre arbítrio, Ou seja, Nós não somos, Condicionados, Nós temos a liberdade, De escolha, E a sabedoria, É muito preciosa, Nesse momento, Porque dependendo, Das minhas escolhas, Esse êxito, Pode acontecer agora, Ou ele pode ser adiado, E recebemos agora, O convite ao amor, Em todos os atos, De Jesus, Durante sua passagem, Na terra, Observamos, A grandeza, De seus valores, Nenhuma palavra, Ou ação, Que pudessem, Contradizer, Sua mensagem, De amor, E de misericórdia, Mesmo nos momentos, Em que foi perseguido, E colocado, Em situações, Arquitetadas, Para que ele fosse prejudicado, Ele soube sair, De forma, Muito, Esplendorosa, Dessas situações, Diante da sua, Elevação moral, Ele se colocou, Contra preconceitos, E ainda mais, Ele educou, Ele educou o povo, Aquela época, No livro, Jesus e o Evangelho, A luz da psicologia, Joana nos fala, Algumas características, Desse comportamento, De Jesus, Esse mestre, Que educava, Esse mestre, Que amava, Curava, Mas que, Apesar, De todo o seu amor, Ele era firme, Nos momentos, Em que precisava, Abre aspas, Quando austero, Educava amorosamente, E com energia, Quando meigo, Orientava com ternura, E segurança, Ante a hipocrisia, Insidiosa e perversa, Assumia a sua, Atitude de enfrentamento, Sem descer, A condição infeliz, Do seu antagonista, Repreendendo, E desmascarando, Com o objetivo, De educá-lo, Jesus, Na condição, De peregrino do amor, Demonstrou, Como é possível, Curar as feridas, Do mundo, E dos seres humanos, Com a exteriorização, Do amor, Em forma de compaixão, De bondade, E de entendimento, Esse exemplo, Do mestre, Momentos em que ele, Era atacado, Momentos em que, Eram estruturadas, Situações, Para que ele, Se contradizesse, Ele conseguia, Não só sair, Daquelas situações, Com a sua amorosidade, Como também, Ele educava, Aquelas pessoas, Que se opunham a ele, De forma, Muito, De forma, Muito simples, Afim de que, Todos ali, Tivessem capacidade, De compreender, A mensagem, E a sua perfeição, É tão grandiosa, Que todos aqueles, Que presenciavam, Aquelas situações, Captavam, A lição, No seu íntimo, Que precisavam, Aprender, E assim, É como acontece, Conosco, Nos dias de hoje, Quando você pega, O evangelho, Segundo o espiritismo, Para ler, Quando você abre, A esmo, Pode ser o mesmo capítulo, Pode ser a mesma mensagem, Mas dependendo, Do momento, De vida, Em que você se encontre, A sua interpretação, Vai ser diferente, Se eu leio, O mesmo item, Eu terei, Uma outra interpretação, E é isso, Que torna, A mensagem de Jesus, Tão rica, E tão viva, Até hoje, De forma, Que cada um de nós, Consiga tirar, De uma mesma frase, Um mesmo exemplo, A sua própria lição, O seu próprio ensinamento, E, Além disso, Qual é o caminho, Qual é a escolha, Que você precisa fazer, Para que você seja, Mais amoroso, Para que você consiga, Se aproximar, Minimamente que seja, Do que é ser, O homem de bem, Do que é ser, Um espírito fraterno, No mais, No conceito, Mais simples, Mais superficial, Que essa palavra, Pode ter, Sua amorosidade, Essa amorosidade, De Jesus, Ganha destaque, Ao tratar, Mulheres, Ultrajadas, De forma, Digna e respeitosa, Quando pegamos, O exemplo, Da mulher, Em que estava sendo, Estava para ser, Apedrejada, Em praça pública, E Jesus, Diz a seguinte frase, Aquele que estiver, Sem culpa, Atire-lhe a primeira pedra, E todas as pedras, Caíram no chão, Jesus, Não só com essa mulher, Mas temos, Tantos outros exemplos, Em que ele usou, Da sua potencialidade, Da sua fortaleza, Para dar luz, Visibilidade, E trazer essa equidade, Aquelas mulheres, Que em algumas, Dependendo da sua situação, Estavam sendo, Ultrajadas, Diminuídas, Quem me conhece, Quem me conhece, Um pouco mais próximo, Sabe, O quanto eu sou, Uma admiradora, De Maria Madalena, E ela também, É um exemplo, Muito grande, Desse amor do mestre, Em que, Ele, Não só, Atrás para perto, Como ele, Sugere, Que ela, Ensine a palavra, Aos outros discípulos, E que, Num primeiro momento, Teve uma resistência, Muito grande, Mas acima de tudo, Ela, Que era tão subjugada, Naquela época, Ela, Ela recebeu de Jesus, O mesmo tratamento, Que ele dava a Abigail, A esposa de Pedro, Então hoje, Em alguns casos, A gente vê, Uma pessoa, Com padrão, Com estereótipo, Diferente do nosso, Alguns de nós, Ainda tem uma certa resistência, Em aceitar aquela pessoa, Como um igual, Como um semelhante, E Jesus, Há mais de dois mil anos, Já nos dava um exemplo, De como é, Você, Traitar as pessoas, Com respeito, Com amor, E com a dignidade, Que todos nós, Merecemos ser tratadas, Joana de Angelis, No livro, Amor e sexualidade, A conquista da alma, Ela nos fala, Que a humanidade, Registra a abnegação, De homens e mulheres notáveis, Cujas vidas, Iluminadas pelo amor, Tornaram-se, Exemplos edificantes, Inovidáveis, Assim, Aprendem também, A amar, Quem experimenta o amor, Nunca mais é o mesmo, E falamos aqui, Desse amor, No seu mais profundo, Sentido da palavra, Esse amor leal, Esse amor probo, Esse amor, Que vem da fonte de Deus, Quando conseguimos, Acessar, Esse amor verdadeiro, Nós somos transformados, E ainda que, Estejamos, Trilhando, A nossa jornada evolutiva, E nesse caminho, É natural, Que tenhamos, Alguns tropeços, Nós somos transformados, E somos transformados, Para melhor, E dessa forma, Você não precisa, Ter uma ação, Você não precisa, Estar perto, Você mentalmente, Irradia, Um feixe de luz, Você irradia, Amor, Mesmo que a distância, Mas de nada adianta, Recebermos esse convite, Ao amor, Trabalharmos, Para termos, Essa compreensão, E amar ao próximo, Se a gente ainda não conseguiu, Alcançar o auto amor, No livro, Em busca da verdade, Joana nos diz, Que o amor, É sem dúvida, A terapia eficiente, Para os males, Que afligem, Os indivíduos em particular, E a sociedade em geral, Porque desperta, A reciprocidade, Arrancando do esconderijo, Do egoísmo, Esse sentimento, Que é inato, Mas necessita, De estímulo, De ser despertado, De ser trabalhado, De ser aceito, E esse estímulo, Fazemos de forma, Muito inconsciente, Quando chega um bebê, Em nossas famílias, Que a gente, Além de educar, A gente dá amor, E a gente ensina ali, Na prática, No dia a dia, Como esse amor, É construído, Seja com um elogio, Seja fortalecendo, As situações, E as conquistas, Que aquela criança, Alcança, Ao longo, Do seu crescimento, Muitos de nós, Já atravessou momentos difíceis, Viveu situações desafiadoras, Ou até mesmo traumáticas, Mas a gente não pode, Permitir, Que essas situações, Traumáticas, Não podemos permitir, Que essas experiências, Que foram traumáticas, Que isso não sejam desculpas, Para nos mantermos, Estagnados, Não é o trauma, Que é o problema, Mas é a minha reação, Diante desse trauma, Que vai fazer, Com que eu me torne, Um vencedor, Vencendo aquela dificuldade, Superando aquela dificuldade, Ou que eu me afunde, Na sombra, Da culpa, O desenvolvimento pessoal, Não é rápido, No entanto, Não podemos fugir, Das nossas responsabilidades, Ser responsável, Por algo, Não tem relação, A se sentir culpado, Ao nos abrirmos, Para o amor, Descobrimos, Que toda fuga, É perturbadora, E em todas as situações, Precisamos enfrentar, Os nossos medos, Precisamos enfrentar, Esses desafios, Que vão, Que serão, O trampolim, Para a nossa melhora, Para o nosso avanço, Um avanço, Em direção, A fraternidade, A solidariedade, E a amorosidade, E é isso, Que nos aproximará, Da nossa cura, E quando falamos, De cura, Não falamos, Só de cura, Física, Falamos de cura, Das nossas feridas, Emocionais, Falamos de cura, De tudo aquilo, Que nos aprisiona, Através do medo, Falamos de cura, Que é o caminho, Da nossa libertação, Para uma vida, Mais plena, Precisamos, Nos observar, De forma lúcida, Afim de termos, Clareza, E autoconsciência, Para avaliar, Com sabedoria, O que devemos, Fazer ou não, E compreender, Que o auto amor, É para agora, É agora, Que precisamos, Exercitar, Esse amor próprio, É urgente, Não podemos, Deixar para depois, Porque enquanto, Nós não conseguirmos, Acessar, E desenvolver, Nutrir, Esse auto amor, Eu não terei, Condições, De amar, Aquele que está, Ao meu lado, Alguém aqui, Já se constrangeu, Com o amor de Deus, Que é interessante, Porque, Em algumas situações, A gente, Tem uma dificuldade, De se, De se amar, De acolher, As nossas inferioridades, Mas quando a gente, Olha para Deus, E a gente, Percebe que, Esse ser, Tão perfeito, Tão magnífico, Nos ama, Incondicionalmente, Mesmo sabendo, De todas as nossas, Imperfeições, De todas as nossas, Inferioridades, Inferioridades, Por que que, Eu, Não me amaria, Se ele, Que é tão perfeito, Me ama, Do jeitinho que eu sou, Mas esse amor, É preciso ter cuidado, Para a gente, Não usar isso, Como desculpa, E falar assim, Ah, Eu sou assim mesmo, Deus me ama, E está tudo bem, E usa isso, Como uma bengala, Para não trabalhar, A sua reforma, Para não trabalhar, A sua transformação, Pessoal, Todo movimento, De amor, É um movimento, Para cura, E o auto amor, Nada mais é, Do que o amor, De profundidade, Por si mesmo, O amor, Que cura, É o amor, Que resgata, A dignidade humana, Joana de Angeles, Diz, Que o amor, Abarca tudo, E por mais, Que se divida, Jamais diminui, De intensidade, Conseguindo, Seguir, Um caminho, Inversamente, Proporcional, O que eu quero dizer, Com isso, Quanto, O amor, Segue, Um caminho, Inversamente, Proporcional, A escassez, Porque quanto mais, Eu dou, O amor, Mais ele se renova, Mais ele é abundante, Em minha vida, Então, É por isso, Que Joana diz, Que é fonte, De renovação, Então, Um bom exercício, É nos inspirarmos, No amor de Deus, Para nos amarmos, E assim, Transbordarmos, O nosso amor ao próximo, E consequentemente, Estaremos contribuindo, Para o desenvolvimento, Da coletividade, Somente o amor, Está na felicidade, Eu não consigo, Alcançar a felicidade, Se eu não tiver, Esse amor, Essa amorosidade, Dentro de mim, A viagem do amor, Ela é sempre, De dentro para fora, O despertar, Começa internamente, E cada um, Tem um gatilho, Diferente, Para esse amor, Ser despertado, Dentro de si, Exteriorize esse amor, E sinta o quanto, Isso pode ser libertador, Pois o medo, De amar aprisiona, Nos distancia, Da felicidade, A conquista do amor, É um resultado, De processos, Emocionais, Amadurecidos, Por isso, Não é tão recomendado, Por isso, É tão recomendado, Investir em autoconhecimento, Porque quanto mais, Eu desenvolvo, O meu autoconhecimento, Mais eu compreendo, Quais são as minhas emoções, Em que nível, Em que níveis, Elas estão, Quais são os gatilhos, Que me tiram do prumo, Que me desarmonizam, E assim, A gente consegue, Investindo, Nesse autoconhecimento, A gente consegue, Seguir, E conquistar, Essa libertação, Quebrar, Esse véu, Da ilusão, Quebrar, Essa corrente, Que nos aprisiona, Que nos aprisiona, E assim, Nos tornarmos, Espíritos libertos, Amorosos, E felizes, Portanto, Desenvolver, O autoamor, É o meio, Mais seguro, Para conquistar, A iluminação, Pessoal, E contribuir, Amorosamente, Para a evolução, Da humanidade, Do autoamor, É que se origina, Amorterapia, E Joana, Nos diz, Que essa, Amorterapia, É o processo, Pelo qual, Se pode, Contribuir, Conscientemente, Em favor, De uma sociedade, Mais saudável, E portanto, Mais justa, E nobre, A bibliografia, Eu não sei se está muito pequena aí para vocês, Mas são os livros que eu consultei, São os livros que eu consultei para preparar essa palestra, Mas em especial, eu trouxe esse daqui, O amor, Imbatível o amor, Que é de uma linguagem mais simples, E que a maior parte, Está embasada nesse livro, E todos os outros, Vêm permeando, Trazem algum complemento, Mas também permeiam o que está aqui, Esse livro, Ele é vendido aqui na livraria do Lart Frey Luiz, Caso alguém tenha interesse em adquirir, Entrando na livraria, Virando à esquerda, É um livro, Muito, Com uma linguagem mais simples, Fala muito sobre, Esse amor, Traz vários exemplos, Do que é esse amor do mestre, E fazendo um paralelo, Com o que Joana nos traz, Sobre a psicologia profunda, Um termo ou outro, Pode passar, Mas, Ainda que não tenhamos, Um conhecimento profundo, Sobre psicologia, Nós conseguimos acompanhar, E compreender, O ensinamento, Que esse livro, Nos traz, E para encerrar, Eu gostaria de compartilhar, Com vocês, Essa frase, Na verdade, É uma, Sugestão, De Joana de Ângeles, Reverta-te, Reserva-te, O amor, Com o objetivo, Essencial, Da tua existência, Trabalhando as metas, Que felicitam, Os seres, E desempenhando-te, Pela autoiluminação, E pela auto doação, E assim, Desejo a todos, Uma vida mais amorosa, Que todos aqueles, Que estejam, Nos seus círculos sociais, Recebam, Todo o amor, Que transporta, De cada um de vocês, E que acima de tudo, Possamos sentir, No nosso mais puro íntimo, Esse amor incondicional, Que vem de Deus, E que no nosso dia a dia, Vemos de forma mais prática, Através de nossas orações, As nossas conexões, Não só com o Mestre Jesus, Mas também com o Frei Luiz, E os nossos mentores, Gratidão. Aplausos